Seja bem-vindo ao meu canal Construir, pois vou deixando esse link de mais um comentário para vocês, espero que vocês tenham curtinho no meu canal, se puder se inscreva, deixe-se comentar pessoal e até o próximo vídeo galera e vamos lá! E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal, hoje quero falar pessoal sobre algum sonho que indica que você está sentindo depressão ou que você está no começo de depressão ou até mesmo que você já está em depressão. Olha só pessoal, um dos primeiros sonhos que pode indicar que você está sentindo depressão é você sonhar com a sala vazia, a casa vazia está mostrando o vazio que você está sentindo por dentro, Onde você muitas vezes pode estar sofrendo por alguma coisa, porém você acaba não contando isso para ninguém, porque muitas pessoas que estão no começo de uma depressão, às vezes não tem coragem de se abrir com as pessoas. E também o sonho que você sonha com a sala vazia ou a casa vazia pode estar indicando isso em você. Segundo, queda livre, as pessoas quando tem esse tipo de sonho muitas vezes elas sentem que o mundo está desabando sobre elas. E não se sente em terra firme, não se sente forte o suficiente para encarar os problemas que está passando sozinha. Já se você sonhar que estava escalando e acabou caindo, pode ser que você esteja perdendo o caminho dos seus objetivos. Enquanto cai nenhum buraco negro pode indicar que você está sentindo depressão ainda mais forte. Se você está caindo de um precipício, foque no que você está deixando para trás em sua vida. No caso, do chão ter desmoronado sobre seus pés, consente-se no que está mudando na sua vida. Terceiro sonho é você sonhar que está voando. Então, sonhar que você está voando muitas vezes pode ser que você se sente preso em alguma situação que você está vivendo. E muitas vezes você procura liberdade. Geralmente, quando você está voando, você pode sentir algum tipo de paz. E talvez seja o que você não está sentindo ultimamente. Mas se você também estiver voando entre obstáculos, significa que é o que você está enfrentando na sua vida. Talvez você está passando por muito obstáculo e isso está te deixando desanimado e causando uma certa depressão em você. Quarto sonho Despreparo para um teste Esse sonho costuma indicar que a pessoa está se sentindo despreparada e ansiosa sobre alguma situação. Esse sonho costuma indicar que a pessoa está se sentindo despreparada e ansiosa sobre alguma situação. E é interessante pensar nessa situação que deixa assim nos dias anteriores. Quinto sonho É você sonhar que está pelado em público. Então, esse sonho nem pode indicar que você está se sentindo desconfortável com você mesmo. Apesar de ser um sonho que já se tornou o clique de tantas vezes que passou em novelas ou seriados de televisão. Seu significado pode ser profundo. Pode indicar que você está se sentindo desconfortável com você mesmo. Você teme nem ser vista pelo que você é. Não exatamente na carne, mas pelo seu coração, alma ou mente. Sua imagem pública é tão importante para você. E o sonho também, onde você sonha que você está pelado. Pode indicar que você está despreparado para alguma situação da sua vida. Como também indica a vergonha que você pode estar se sentindo em alguma coisa na sua vida. Você se sente envergonhado. Sétimo Um dente cair da boca Geralmente, quando o dente cair da boca, significa que você não está tendo confiança nas pessoas. Talvez você precise se abrir. Porém, pode existir algum medo dentro de você que você, a vez, não tem confiança em falar com as pessoas. Pode ser por algum motivo de vergonha. Seja por qualquer situação. Alguma coisa na sua vida pode estar se desmoronando. Porém, você não tem a coragem de se abrir com as pessoas. Pessoas queridas morrem ou ficam doentes. Geralmente, quando você sonha com pessoas doentes ou pessoas mortas que são queridas por você. Geralmente, também está demonstrando a sua preocupação. Mesmo que você esteja no começo de uma depressão. Você também está preocupado com as pessoas. Você fica pensando muitas vezes. E se eu morrer, como é que vai ficar as pessoas que eu gosto? Daí fica aquilo na sua cabeça. Você quer fazer uma coisa que você sabe que não é certo. Porém, você ainda se importa com as pessoas que te amam. Entendeu? Eu sempre aconselho a orar e pedir a Deus. E também buscar ajuda. Se você realmente estiver passando por uma situação dessa. Sonha onde você perde a voz. Sonha assim, né? São simples de traduzir. Você pode estar preocupado, ansioso, né? Ou com medo de falar alguma coisa. Já no caso de pesadelo. Em que você precisa pedir ajuda de alguém. Mas nada sai da sua boca. Pode ser consequência de uma característica normal do organismo. Que paralisa nosso corpo durante o sono. Para não cairmos ou nos machucamos durante essa história do subconsciente. E também, pessoal. Também onde você tenta falar e perde a voz. Está ligado a ataques espirituais. Pode ser que você espiritualmente já esteja fraco. A um ponto de você não ter voz durante o seu sono. Onde você não consegue pedir socorro. Entendeu? Pode ser o que você já esteja sentindo na sua vida. Você está a um ponto onde você talvez sente que não consegue se abrir com ninguém. Aonde você acredita que o seu socorro não será ouvido por ninguém. E também você pode vir a sonhar que não consegue falar. Tá, pessoal? Isso aí são forças dos inimigos. Tentando fazer você calar. Entendeu? Porém, você tem que se abrir às pessoas. E também pedir ajuda. Sonhar com um parente que já morreu. Então, sonhar com um parente que já morreu, né? Pode trazer uma grande depressão, né? Para quem fica sonhando constantemente com isso. E muitas vezes, né? Também indica que a pessoa já está com depressão. Muitas vezes, né? Ficar sonhando com um parente que já morreu. Vamos dizer que você sonha com um pai ou uma mãe que já morreu. Isso também indica que você está no começo de uma depressão. Além disso, esse tipo de sonho pode provocar uma depressão em você ainda maior. Tá, pessoal? Então, ficar sonhando com um pai ou uma mãe que já morreu não é bom para você, tá? Você tem que orar e pedir a Deus para que não fique sonhando com eles. Porque isso acaba fazendo a gente se sentir mal. Acaba trazendo saudade. Essas coisas assim. Então, não é bom a gente ficar se sentindo mal pelas coisas que veio a acontecer. Sonhar com droga. Então, pessoal. Sonhar com droga, né? Também pode indicar que a pessoa pode estar sofrendo de depressão. Especialmente se a pessoa nunca usou droga e ela vem a sonhar que ela está usando droga. Droga e sonho significa que a pessoa está com depressão. Sonhar com verme. Então, pessoal. Sonhar com verme pode indicar uma terrível depressão que a pessoa já pode estar sentindo. Então, provavelmente, quando você sonhar com verme, você vai acordar se sentindo muito pior do que pode ser que você já esteja se sentindo. Ou se você está se sentindo bem, possivelmente, né? Está começando uma depressão na sua vida e você acaba sonhando com verme. Muitas vezes, né? Verme saindo do seu corpo. Seja qualquer fato. Sonhar com verme é um sonho bastante negativo. Porque você já está sob influência espiritual de coisas ruins na sua vida, tá, pessoal? Tenha muito cuidado com esse sonho. Sonhar com o diabo. Olha só, pessoal. Sonhar com o diabo, né? O próprio sonho já mostra que o diabo está agindo na sua vida. E, geralmente, já está te trazendo uma depressão. Então, sonhar com o diabo não é nada bom. Inclusive, né? O próprio sonho já está mostrando que existem forças negativas na sua vida, tá? Que o diabo já está trabalhando na sua vida. Então, provavelmente, você tem que orar. E, também, se você estiver se sentindo depressivo, busca ajuda espiritual ou psicológica também. Sonhar com suicídio. Então, pessoal, o próprio sonho já mostra claramente que você está sofrendo. Esse sonho, constantemente, né? Seria bom você procurar ajuda. Se você ficar sempre sonhando com suicídio. O sonho, né? Com suicídio, praticamente, né? Já está mostrando alguma coisa que está dentro da sua mente. Então, você tem que ter cuidado, pessoal. Sonhar com suicídio nunca é bom, tá? Pois pode estar indicando o que você está sentindo atualmente. Talvez você esteja já se sentindo depressivo a um ponto de colocar essas ideias na sua cabeça. Sonhar com criança morta. Então, pessoal, esse sonho indica a morte de alguma coisa na sua vida, né? Seja seus projetos, né? Ou até mesmo a sua vontade de viver, né? Que pode estar se acabando aos poucos, né? Por algum motivo na sua vida, né? Alguma coisa para você não deu certo. E, às vezes, você sonha com criança morta. E, geralmente, esse sonho representa a sua perca de esperança. Geralmente, né? Quando você sonha que tem criança morrendo ou criança morta, significa que seria você perdendo as suas esperanças sobre alguma coisa na sua vida. Talvez algum projeto na sua vida que não deu certo. E você também acaba criando aquela tristeza profunda. Então, pessoal, sonhar com criança morta também. Então, sonha, sim, bastante negativo. E, praticamente, deixa a pessoa pensativa quando acorda. Porém, esse sonho também indica que você está depressivo ou você está começando a se sentir depressivo. Tá, pessoal? Por hoje é só. E até o próximo vídeo.